Um forte abraço ao meu parceiro Pino e Produções de Marcial Produções Através desse venho complicar Que quem eu chamava de amor semana passada veio a me lagar Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificar Que ela tava com alguém visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu sair prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Através desse erro venho comunicar Que quem eu chamava de amor semana passada Ela veio apagar Por intermédio de alguém A noite de ontem foi notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Toca de repúdio pra quem nunca valorou em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Toca de repúdio pra quem nunca valorou em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Toca de repúdio pra quem nunca valorou em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado E eu saí prejudicado A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo, nervoso E eu de fora só olhando Perfeito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Música linda do meu parceiro Tiago Aquino E cego longe Anselmo Cedes, o Moral de São Paulo Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex WL Produções e gira mundo entretenimento É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite mais tarde Não cumprindo com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser ex-cara De querer uma noite mais tarde Não cumprindo com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser ex-cara Desculpa não ser ex-cara Desculpa não ser ex-cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite mais tarde Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser ex-cara De querer uma noite mais tarde Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu voltei nessa aula Desculpa não ser ex-cara Desculpa não ser ex-cara Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra o seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você está Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências Os irmãos se envolvindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências Os irmãos se envolvindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Sucesso, sucesso Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências Os irmãos se envolvindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências Os irmãos se envolvindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei as consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que eu arranho pra quem já tá fodido Uou, 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 uou E é que vale a pena, vale a cama, vale o risco O que eu arranho pra quem já tá fodido E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer E fala, não culpa palavras Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa transa perigosa E ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão E ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão E fala, fala pra esse cara Que a sua perna não bambeia mais na hora do prazer E fala, não culpa palavra Joga na cara que na cama ele não vai te satisfazer Que só eu tenho a maldade que você adora Só eu encaixo do jeito que você gosta Ai, 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 tá viciada nessa transa perigosa E ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão E ele não te merece não E ele não te merece não Ele não chupa direito Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão Não puxa o seu cabelo e nem te dá tapão A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é pra queza minha Estação da rocha Estouro Lourde O céu você desce O Moral de São Paulo E a cor é da saudade Que causa esse sufoco E tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Me dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é pra queza minha Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é pra queza minha Se desce pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Oh, ódio Fica pra CEDES Fica pra CEDES E teve de CEDES Os morais do centro Estou no norte, meus filhos Dessa vez tô com sangue no olho Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre em acordo Oh, ódio Oh, ódio Eu vi nossa última briga Você me xingando, humilhando, dizendo que eu era um atraso de vida Ela me viu me acampar na bebida Se oferecer pra lavar minha roupa e fazer minha feliz Gostei do tempero e do jeito que foi me tratando Foi me apaixonando Eu esqueci de você Agora é tarde pra se arrepender Quando você me abandonou A vizinha cuidou A vizinha cuidou A minha casa, minha vida, ela arrumou A vizinha cuidou A vizinha cuidou Da cama que cê não usava Gabriel Produções Aleluia, parceiro, magnata Jorge, Jean e Derson E Céu Céu, Céu, Céu Moral de São Paulo Eu vi nossa última briga Você me xingando, humilhando, dizendo que eu era um atraso de vida Ela me viu me acampar na bebida Se ofereceu pra lavar minha roupa e fazer minha comida Gostei do tempero e do jeito que foi me tratando Foi me apaixonando Eu esqueci de você Agora é tarde pra se arrepender Quando você me abandonou A vizinha cuidou A vizinha cuidou A vizinha cuidou A minha casa, minha vida, ela arrumou A vizinha cuidou A vizinha cuidou E a cama que cê não usava A vizinha cuidou 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 A cama que cê não usava Dez, cinco estúdio Estourado Estourado Ele era cachorro Comigo Ela quebrou A porra do meu coração A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama Hoje eu fiz amor Chorando Imaginando Quem tanto amei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Que me enganei O beijo na boca não me excita O toque na pele não arrepia Tá tudo errado A cama ocupado E a vida vazia A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração me odeia Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração A porra do meu coração Pensei Pensei que eu já tinha superado Mas percebi Mas percebi Que me enganei Que me enganei A porra do meu coração A porra do meu coração me odeia Te ama Te ama Te ama Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração A porra do meu coração A porra do meu coração Ele não aceita outra pessoa na minha cama A porra do meu coração 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 Era você em outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te vê e faz A porra do meu coração 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 Anselmo Cedes, o Moral de São Paulo Logo hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te vê em paz Lá de coração cachorro, lá de coração 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 Música Falou meus parceiros Se é ovo Cedes, se flagra o Cedes Estou forte Vou desvotar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada E não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta que tem nada Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar E queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Tô saindo, tô beijando E você dizendo por aí que é pra te esquecer Atualiza aí, o que eu já tô em outra É que o meu mundo não gira em torno da sua boca O nosso caso já foi encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia E foi só a película, foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia E foi só a película, foi só a película Foi só um arranhão na minha vida Atualiza aí, o que eu já tô em outra É que o meu mundo não gira em torno da sua boca O nosso caso já foi encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia E foi só a película, foi só a película Foi só a película Foi só a película, foi só a película Foi só um arranhão na minha vida Do que adianta a gente dormir juntos Se nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de oi Se as bocas se tocam mas não se sentem Tocando aí, eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando e a bateria não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando e a bateria não tem carregador Zero por cento de amor Zero por cento de amor Do que adianta a gente dormir juntos Se nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de oi Se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vendo aí, eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando e a bateria não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando e a bateria não tem carregador Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor Eu vou mandar um zap pra avisar que minha saudade tá acabando e a bateria não tem carregador Zero por cento de amor 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 Pra beber, vai tá carente O processo é natural, a vida é assim Alguém depois de mim, sei que vou ficar mal Vou ter que engolir, mas tô sobresgando a assistir Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Parei de seguir você Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Parei de seguir você Marreno Paredão, Gonçalo Paredão Piu Piu Paredão, Kelly Paredão E a todos os paredões, estou longe E o processo é natural, a vida é assim Alguém depois de mim, sei que vou ficar mal Vou ter que engolir, mas tô sobresgando a assistir Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Parei de seguir você Não dá pra ver, solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver, pra seguir minha vida Parei de seguir você Força o abraço, meu parceiro O meu amigão Silas Péz Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Choro na distância No chuveiro quente No filme de romance Desfaçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Choro na distância No chuveiro quente No filme de romance Desfaçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela Se ela descobrir, eu perco ela Final de semana, já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lado Dançar coladinho, fujador bem animado E aí E aí E aí E aí E aí E aí